No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada, a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Bom dia Ministra, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer aqui estar com vocês. Ministra, a gente começa falando, né, a nossa proposta hoje do programa são o projeto Vitrines Culturais e também o benefício do Vale Cultura. Nós já temos rádio na linha, Ministra. É a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas e quem conversa com a gente é Jefferson Moraes. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministra. Bom dia. Ministra, Marta, eu queria que a senhora, por favor, nos falasse a respeito do projeto Vitrines Culturais e o benefício do Vale Cultura, por favor. Olha, bom dia, Jefferson. Jefferson, nós estamos, assim, há poucos meses da Copa, né? E o Vitrines Culturais, ele é um edital do Ministério da Cultura para, no Fan Fest, que são aquelas tendas onde vão ocorrer os grandes espetáculos, o Ministério da Cultura ficou com a loja. E nessa lojinha nós vamos poder vender os produtos artesanais brasileiros. E a Vitrine Cultural é um edital para que todos os artesãos do Brasil possam entrar nesse edital. Nós possamos selecionar as peças. São muitas peças, 60 mil peças, que vão entrar em consignação para venda nas lojas de todo o Brasil. O que é interessante é que essas peças, cada estado, nós vamos ter 27 caminhões disponíveis numa parceria com a Presidência da República, com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que vão buscar as peças, vão ser, essas peças são levadas para a capital, onde elas entram em consignação no artesanato brasileiro. E aí elas são colocadas no Brasil todo, para que a gente possa, exatamente isso, você ter uma peça de Alagoas, ser vista no Pará ou ser vista no São Paulo ou no Brasil todo, e essa circulação. Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta, AM de Maceió. Você tem outra pergunta para a ministra? Ele falou do Vale também, né, Jefferson? É verdade. Eu não respondi do Vale. O Vale, o Vale eu vou ter que responder para vários, porque o Vale é longa a explicação, mas em linhas gerais. Quem ganha até cinco salários mínimos, se a sua empresa fizer adesão, vai poder ganhar todo mês um cartão de crédito, que vale 50 reais, e pode usar em qualquer equipamento cultural que estiver cadastrado. Esses equipamentos culturais são cadastrados pela operadora, isso é, pela operadora do cartão de crédito. E vão ser teatro, cinemas, lugares de música ao vivo, vão poder também acumular e comprar instrumentos musicais, e cultura, né, gente? Teatro também é muito bom. Jefferson Moraes, você tem ainda alguma outra pergunta? Não, eu quero agradecer, ministra. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicia. A senhora falou agora há pouco, ministra, sobre os caminhões. Na verdade, são caravanas que vão percorrer todo o Brasil, não é isso? Olha, são caravanas que vão percorrer o Brasil todo e vão pegar essas peças artesanais que foram escolhidas prioritariamente antes e vão levar para a cidade-sede. E a ideia é que nós possamos mostrar a nossa diversidade cultural. Agora, se você que está nos ouvindo for um artesão e quiser entrar, você quiser poder concorrer a essa seleção, você entra no site do Ministério www.cultura.gov.br e você lá vai ter todas as instruções. Nós temos também alguns telefones que eu preciso que ela mande aqui para eu dar na próxima vez, que é o que você pode ligar para também tirar todas as dúvidas aqui em Brasília, no Ministério da Cultura. Qual é o critério que vai ser? O critério, gente, é a qualidade da peça, a diversidade da peça. Se você é um artesão que fez a sua peça com carinho, com cuidado, acha que ela representa a sua região, o Brasil, você, mande a sua peça que certamente ela vai ser escolhida. Aqui já estão os telefones, Ministra, a senhora já pode divulgar. 061-2024-2987, 2024-2987, 2024-2987 e 061-2024-2773, 2024-2773. Obrigada, então, pela participação de Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta AM, de Maceió, pela participação com a gente. Bom dia, ministro. E agora, ministra, vamos falar com a Rádio Globo aqui de Brasília. Quem está lá é Leonor Moraes. Bom dia, Leonor. Bom dia, bom dia, ministra. É um prazer estar participando mais uma vez do Bom Dia, Ministro. E dando continuidade aí à resposta da ministra, gostaríamos de saber como é que vai ser a logística, que a senhora estava explicando detalhadamente sobre essas peças artesanais. Quem pode participar, a senhora acabou aí de passar o telefone, mas como é que vai ser essa logística, como é que o público vai ser informado para ter acesso à visitação e até a possível compra dessas peças? Bom dia, Leonor. Bom dia. O público vai ter acesso porque são os fanfests que são abertos à visitação. A pessoa vai comprar se quiser a peça. Agora, a grande oportunidade para o artesão é essa peça estar exposta também. Porque nós vamos ter em todos esses lugares, as televisões todas, e tem uma exposição muito grande para o exterior e para o Brasil também. Fora a peça, na hora que ela está lá à venda, mesmo que o artesão tenha posto poucas peças, nós vamos tentar fazer um livro com as peças selecionadas, com as informações sobre o artesão. E isso as pessoas pegam também. A gente sabe que vai poder dar uma exposição, uma visibilidade àquele artesão bastante grande. Então, o que nós precisamos é que as pessoas concorram, que elas entrem, porque nós não podemos pegar... Olha, eu tenho uma peça, então a peça vai ser lá buscada para ser... Ela tem que concorrer, ela tem que mandar foto, ela tem que ver as instruções do Ministério da Cultura, que é o que eu falei, www.cultura.gov.br, vitrines culturais, e aí ela seguindo aquelas instruções. E como a gente sabe que muita gente acha complicado o edital, nós temos esses telefones que ajudam, mas nós temos mais. Nós fizemos todas as regionais da cultura, porque o Ministério da Cultura tem administrações centrais regionais em quase todo o Brasil. E nas principais capitais, certos, todos têm. E aí você pode lá pegar as informações, e não só as informações, mas ir lá, porque nós vamos fazer um seminário, para as pessoas conseguirem entender, para as pessoas poderem preencher. Agora, o artesão, um dos requisitos, ele está associado à Associação de Artesãos Brasileiros. Como nós sabemos que vão ter alguns que não estão, porque os artesãos mais qualificados, tudo eles estão. Então, até naquela lista dos 100 melhores do SEBRAE e tal, que a gente está ligando para eles e dizendo, entrem, venham, a gente quer vocês. Mas nós queremos também os que não são tão conhecidos, e que não estão registrados, cadastrados. E aí nós vamos ensinar e ajudar a fazer isso. E, por exemplo, se o artesão tiver uma peça, é uma peça. Se ele tiver 30 peças, são 30 peças. Com quantas peças o artesão quiser entrar? São 60 mil peças que nós vamos pôr nessas lojas. Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília. Você tem outra pergunta? Tenho, sim. Gostaria de saber da ministra sobre o Vale Cultura, de que forma que as empresas, que são as empresas que aderem ou não ao Vale para seus funcionários, de que forma essas empresas estão sendo estimuladas pelo governo federal? E se a senhora acredita que esses incentivos, eles possam aí atrair a classe empresarial? Brasília, por exemplo. Os grandes espetáculos que vêm a Brasília acabam tendo um custo muito elevado pela distância e por toda a logística também para se chegar até aqui e se apresentarem grandes espetáculos. A gente sabe que o Vale, ele é para vários outros serviços. Mas, no caso, o que esses incentivos vão estar aí significando em termos de atração para o empresariado? Olha, são dois tipos de incentivo. Um é o incentivo fiscal para as empresas que declaram por lucro real, que aí são empresas maiores, elas podem usar até 1% desse lucro real que elas têm. Para ela se cadastrar, ela entra de novo no site do Ministério, www.cultura.gov.br. e ali a empresa se cadastra. A partir desse cadastramento, ela aí voa por conta própria. Ela vai ter que escolher a sua operadora. Nós temos 23 operadoras no nosso site disponíveis. As grandes operadoras estão todas. Operadoras são os cartões de crédito. Então, a empresa diz, eu quero esse cartão de crédito. Ela entra em contato com aquela operadora e a operadora fornece, então, para os funcionários daquela empresa o cartão de crédito. E aí a pessoa pode usar esse cartão de crédito em todos os estabelecimentos culturais que estejam cadastrados. Então, isso já começa a ocorrer. Nós temos 160 mil trabalhadores já com seu cartão de crédito na mão e 340 que a empresa já se cadastrou na operadora e estão recebendo agora os seus cartões de crédito. Por exemplo, ontem nós fomos na livraria Saraiva e lá as 112 livrarias Saraivas já estão com disponibilidade em todas as suas livrarias para receber o cartão de crédito. E muito bacana, deram o cartão para todos os seus funcionários. Então, isso começa a bombar. E, ao mesmo tempo, é um falar para o outro, um fala, comenta que vai, porque vai, porque guardou. Por exemplo, ontem a moça da livraria, que eu dei o primeiro cartão, ela perguntou, eu perguntei para ela, e você vai usar o quê? Ela falou assim, eu não vou usar esse mês nem o próximo. Eu vou guardar tudo até agosto, que vai ser a Bienal, e eu vou fazer uma festa. Eu achei muito bonito, né? E, agora, a empresa que declarar por lucro presumido ou lucro simples, ela pode dar também, sem incentivo fiscal, mas não é salário. Então, ela dá 50 reais para o seu funcionário, mas isso não é descontado, não tem nenhum ônus trabalhista. Quer dizer, ela não vai pagar nenhuma taxação nesses 50 reais. E aí, Leonor, as pessoas podem perguntar, mas então, o que é bom para a empresa? Ué, você ter um trabalhador com a qualidade de vida melhor, acesso à cultura, tudo isso, é muito bom, e ganha o empregador e ganha o funcionário. Agradecemos a participação de Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, aqui no Bom Dia, Ministro, o programa que recebe hoje a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministra, vamos agora a Uberaba, em Minas Gerais, falar com a rádio Sete Colinas AM, de Uberaba, onde está a Elvia Moraes. Bom dia, Elvia. Bom dia, bom dia, ministra. É um prazer interagir com vocês. Ministra, é sabido que as perspectivas do Vale Cultura, principalmente para a questão do mercado editorial, são amplas. Eu estou em Uberaba, Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais, e pergunto à senhora, qual o plano que o Ministério tem para fazer com que as empresas que estão no interior dos estados incentivem os seus trabalhadores a lerem, e mais, como também incentivar que os artistas se interessem pelos incentivos proporcionados atualmente pelo Ministério? Olha, é interessante a sua pergunta, porque nós chegamos a uma percepção que nós vamos depender bastante do trabalhador. O trabalhador tem que ir ao empregador e dizer eu quero, eu tenho vontade, eu quero ler, eu quero ir ao museu, eu quero ir ao teatro, eu quero participar mais da vida cultural do país. E isso nós colocamos no... Estamos tentando em outros também, mas o primeiro que fomos bem-sucedidos foi no acordo coletivo do sistema bancário. Todo trabalhador de banco, todo funcionário de banco hoje no Brasil que ganha até cinco salários mínimos, pelo acordo coletivo, eles têm direito a ter o seu cartão, o seu cartão de Vale Cultura no valor de R$ 50. E nós sabemos, por exemplo, que o Banco do Brasil entregueu o primeiro cartão faz um mês e meio, e eles já tinham, dos 40 mil pessoas que se credenciavam, eles tinham 32 mil já registrados. A Caixa Econômica está nesse caminho. Dos bancos particulares, eu não sei os números, mas os trabalhadores têm o direito, porque isso é acordo coletivo. Então, outro dia, nós fomos também em Franca, uma cidade do interior de São Paulo, grandes fabricantes de calçados. São 40 mil trabalhadores de calçados. Você sabe que mais de 90% ganham menos de cinco salários mínimos. Então, vamos ver se entra no acordo coletivo dos calçadistas. E, por esses acordos coletivos, é a forma mais segura. Agora, tem uma coisa boa. Por determinação da presidenta da República, a presidenta Dilma, todas as estatais entraram. Então, por exemplo, os carteiros do Brasil inteiro, os carteiros têm hoje seu Vale Cultura. Se não tem, estão recebendo. Estão nesses 300 e poucos mil que já estão cadastrados, a instituição na operadora, mas estão aguardando o seu cartão. Isso vai propiciar nas cidades menores, como você dizia, a possibilidade de muita gente ter o cartão. A capilaridade do correio é muito grande, dos bancos é muito grande. E, às vezes, a cidade não vai ter oferta do tamanho de gente querendo usar o cartão. Aí, a internet vai funcionar. As livrarias estão se adequando para uso em internet, para compra em internet com o uso do cartão. Isso vai ser muito bom, que vai ser uma possibilidade grande. A outra ação que tomamos é de incentivar o circo. Nós estamos agora com o projeto Carequinha, que vai ser contemplado com 10 milhões de reais. Por quê? Porque é para trocarem as suas lonas e poderem se adaptar a outras ações também culturais. Então, o circo vai ter circo, cinema e teatro. E com a sua função principal sendo sempre o circo. Mas aí ele vai para uma cidade pequena, onde, às vezes, ele ficava pouco tempo, porque não é que tem tanta gente naquela cidade pequena, né? Que pode pagar, que pode ir e que vai ver o mesmo espetáculo várias vezes. Que, aliás, às vezes, socorro, que as pessoas gostam tanto de circo, que, às vezes, vê o mesmo espetáculo várias vezes. Mas ele vai poder ficar numa cidade pequena muito mais tempo, porque vai ter uma alternância de repertório que vai seduzir. E vai, principalmente, ajudar as pessoas a gastar o seu vale-cultura com cultura. Obrigada, Elvia Moraes, da Rádio Sete Colinas, a Amy de Uberaba, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra Marta Suplicy, vamos agora a Manaus, no Amazonas, falar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, muito bom dia pra você. Bom dia a todos. Bom dia, Cátia Sartori e ouvintes do país inteiro. Ministra, o Amazonas possui centenas de artesãos que produzem milhares de peças artesanais aqui no Estado. Manaus é cidade-sede da Copa. E o local onde irá ocorrer o fanfest foi elogiado na última visita de Jerome Valk. Aliás, a Presidente Dilma também fez elogios à nossa Arena Amazônia, recém-inaugurada. Eu pergunto, Ministra, como é que o artesão e a artesã aqui do Amazonas podem participar desse projeto Vitrines Culturais? Olha, eles podem participar, como todos do Brasil. Entra no site do Ministério, www.cultura.gov.br. E tem lá, tem todas as informações. Mas eu já vou te dar um telefone, que é 061-2024-2987. 061-2024-2987. Ou 061-2024-2773. 061-2024-2773. Essas informações nós estamos também dando através das nossas regionais. Nós temos administrações regionais do norte, né? E elas vão estar disponíveis, vão fazer seminários, vão fazer encontros para que os artesãos possam ir e saber exatamente como eles se cadastram, como é que eles se colocam para serem escolhidos. E aí, o transporte das peças, porque não necessariamente quem foi escolhido de Manaus vai expor suas peças em Manaus. Ele pode expor em outra cidade-sede. Porque a ideia é exatamente essa. A ideia, Patrick, é que a diversidade brasileira, ela circule que alguém do Rio Grande do Sul possa ver uma obra de um artesão de Manaus. Agora, nós temos um tempo relativamente curto. Acaba dia 6 de abril, o nosso edital, para escolher as 60 mil peças que vão ser expostas nas lojas. São lojas que vão vender. E para o artesão é uma enorme oportunidade, porque vai ter televisão filmando as peças, vai ter gente do exterior comprando, vai ter gente do Brasil todo. Então, é uma oportunidade muito grande de a gente mostrar o trabalho do nosso artesão e a sua criatividade. E em Manaus, a gente sabe que o Amazonas é muito, muito rico em artesanato. Eu mesmo estive em um lugar perto do Rio Negro faz uns meses e fui ver uma... era um lugar pequeno, era um galpão de criação. E estavam produzindo pratos com sobras de madeira, né? Mas era tão lindo, mas isso faz tempo, já faz uns três, quatro meses. Mas a pessoa que gerenciava disse, olha, aqui nós já estamos produzindo para a Copa. Então, eu percebi que tem já certo, já estão todo mundo se mexendo, muitos já estão até colocados, mas deixam uma parcela para vir para a nossa loja também. Porque acho que as nossas lojas querem ter esses produtos de qualidade, como eu vi aí, e era um lugar longe de Manaus. Patrick Mota, da Amazonas FM, você tem outra pergunta? Sim, Cátia Sartori. Ministra, e sobre o Vale Cultura, hein? Os empregadores, eles têm aderido em massa a essa iniciativa importante que possibilita ao trabalhador de carteira assinada ir ao teatro, cinema, museus, espetáculos, etc. Ou essa adesão dos empregadores ainda é tímida, hein, ministra? Olha, nós estamos fazendo força para os grandes empregadores entraram. Por exemplo, a Vale já entrou, todas as estatais entraram por determinação da Presidenta da República, todos os bancos entraram por causa do acordo coletivo, mas essa parte está indo mais devagar. A que está indo mais rápido são os pequenos que declaram por lucro presumido ou lucro simples. Por exemplo, um restaurante, aliás, teve uma que eu achei ótima, uma oficina mecânica no Rio Grande do Sul, uma creche aqui em Brasília, doceria em São Paulo. 70% dos que se cadastraram até agora são pequenos. Eles declaram lucro presumido ou simples e dão o Vale Cultura ao seu funcionário. Eles não têm incentivo fiscal, mas esses R$ 50 não é considerado salário, então ele não tem nenhuma taxação. É uma forma muito legal dele poder ajudar o seu funcionário a ter acesso à cultura e uma qualidade melhor de vida, mais formação. Isso resulta para a empresa também, né? Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente aqui no Bom Dia, Ministro. Ministra Marta Suplicy, vamos agora a Nápoles, em Goiás, conversar com a Rádio São Francisco 670M. Nilton Pereira, muito bom dia. Bom dia para você também, Cátia Sassori. Bom dia, Ministra. Ministra, nós estamos aqui a 130 quilômetros de Brasília, na cidade de Anápolis, e aqui está sendo concluída a obra de um céu, um Centro de Artes e Esportes Unificados, que deve ser entregue à população dentro das próximas semanas. A grande pergunta que se faz aqui na cidade, a Ministra Marta Suplicy vai estar presente nessa grande inauguração aqui? Bom dia. Bom dia. Depende da data, né? Vontade eu tenho. Eu não fui nenhum aí na região ainda, e vocês vão ter, deixa eu ver quantos, 15. 15 céus, investimento de 36 milhões. O de Anápolis é na Avenida Hong Kong, e tem outro com a Avenida Juscelino Kubitschek e com a Avenida Varig. Olha, no Jardim Alvorada. Eu fico muito contente que vocês estejam já perto da inauguração. Quer dizer, você não falou se está, e eu também não sei se você está perto da inauguração. Mas acho que eu terei prazer em ir, sim. Vamos ver que data será, porque sempre depende um pouco disso. Esses céus, nós já inauguramos 17 céus. Você acredita que nós inauguramos um céu no Xingu com os índios, né? Estamos inaugurando em várias regiões do país. Às vezes eu consigo ir, às vezes não consigo ir, mas é uma oportunidade única para as pessoas terem acesso a uma formação cultural, uma formação artística, porque o céu tem, além da parte de esportes, o céu tem um teatro com filmes. Nós mandamos todo um acervo muito bom de filmes brasileiros e estrangeiros, filmes clássicos. Temos uma biblioteca também de arte e um telecentro. E esse telecentro que nós temos agora, vamos transformá-los nos que já foram inaugurados. A gente ainda não tinha se dado conta que nós temos que fazer desses telecentros, não só um lugar onde tem acesso à informática, mas principalmente que ele seja um lab mídia. Isto é, que se possa criar nesses telecentros, né? Que os jovens possam criar games e possam ter todos os recursos de criação. Então, os próximos, espero que já que o de Anápolis tenha essa possibilidade de já ter um lab mídia também para a juventude. Milton Pereira, da Rádio São Francisco AM, de Anápolis. Você tem outra pergunta? Ah, sim. Apenas mais uma, Cátia. Nós temos aqui, ministra, em Anápolis, alguns prédios antigos, dentre eles uma estação ferroviária que é muito bonita arquitetonicamente, da década de 30, 40. E temos também a chamada Casa JK, é um edifício onde o presidente Juscelino, à época, assinou a ordem para a construção de Brasília, na década de 60. Esses prédios, dentre outros, precisam, carecem de um serviço de recuperação, de restauração. Qual é o caminho mais fácil, mais viável, para que o Ministério possa ajudar a cidade de Anápolis na restauração desses prédios? Olha, o caminho melhor é que consigam, primeiro, um projeto. Tem que ter projeto que, sem isso, não vai em lugar nenhum. Depois, devem entrar na Lei Rouanet para buscar patrocínio, porque aí vocês podem também ter um patrocínio de empresas que se interessem em resgatar esses monumentos da cidade. E o Ministério, às vezes, entra também com algum recurso. Então, são essas as possibilidades. Um projeto enviado ao Ministério e, ao mesmo tempo, um projeto enviado para a Lei Rouanet, que também é no Ministério da Cultura. Agradecemos a participação de um Nilton Pereira, da Rádio São Francisco AM, de Anápolis, aqui com a gente no Bom Dia, Ministro, que recebe hoje a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministro, agora nós vamos conversar com a Rádio CBN de Salvador, a 91,3 FM, onde está Eider Mustafa. Olá, Eider. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Marta Suplicy. Ministra, queria primeiro parabenizar a iniciativa do Ministério da Cultura no projeto Vitrines Culturais, para dar visibilidade aos nossos artesãos aqui de todo o Brasil, principalmente nesse período de Copa do Mundo, onde, enfim, milhares de pessoas de fora estarão aqui na cidade-sede. Mas queria perguntar, senhora, se existe algum projeto do próprio Ministério para poder, depois da Copa, ainda assim, continuar incentivando esses profissionais que existem já há muito tempo e, aparentemente, só agora ganham esse apoio considerável do governo federal, ministra. Ah, sim. Olha, tudo isso é uma coisa muito nova para nós, do Ministério, fazer uma ação de tanta envergadura, porque você imagina pôr todos os artesãos brasileiros em disponibilidade para apresentar suas obras numa Copa. Tem toda uma logística grande e tudo. Aí nós vamos fazer a avaliação de como isso funcionou, porque eu acho que nós devemos ter isso para sempre, uma possibilidade do artesão, por exemplo, da Bahia, ter sua exposição em São Paulo, ou em Curitiba, ou em qualquer outro lugar do Brasil. E cabe ao Ministério essa função também. Porque nós temos muitas lojas, nós temos o Sebrae, que é um exemplo fantástico, em relação também ao artesanato, de fazer rodar esse artesanato, mas o Ministério estava até agora fora desse processo. Eu acho que a gente tem que ajudar. E eu vou dar o número do Ministério para que os baianos aí, que tenham interesse em colocar suas peças, eles possam ligar e ter mais informação. É 061-2024-2987. 20-24-2987. Ou 20-24-2773. 20-24-2773. Isso se quiser informação pelo telefone. Se não, entra no site do Ministério, www.cultura.gov.br, e aí vai poder ter todas as informações de como ele pode participar. Nós temos uma regional aí do Ministério da Cultura, né? E essa nossa pequena... Tipo uma filial do Ministério da Cultura aí na Bahia, em Salvador, que pode estar preparada, vai dar as instruções, vai ajudar a preencher formulários, vai fazer alguns seminários para essa ajuda, e as peças serão escolhidas e depois transportadas em consignação para os Estados. Obrigada, Eder Mustafar, da Rádio CBN de Salvador, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de Salvador, vamos à Campina Grande, na Paraíba, ministra, falar com a Rádio Campina FM. Olá, Giovanni Santos. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Marta Suplicy. E bom dia a todos que acompanham neste momento também a Rádio Campina FM, que transmite este programa. A minha pergunta, ministra Marta, é muito simples. Nós temos em todo este país, ministra, diversos secretários municipais de cultura. Há diversas secretarias de cultura no âmbito dos municípios. Boa parte delas, os secretários, são indicações políticas, completamente amadores. Não sabem absolutamente nada. Ocupam a pasta única e exclusivamente por uma conveniência política. O que impede, muitas vezes, de uma política surgida no âmbito do governo federal surtir um efeito considerável lá na ponta, no município. E eu gostaria de saber da senhora exatamente qual seria a qualificação ideal para um profissional se tornar secretário de cultura. Bom dia, muito obrigado. Olha, é uma pergunta complicada, porque você está desqualificando, de certa forma, quem é só da política, né? E não necessariamente isso é uma desqualificação. Eu vejo, por exemplo, que se você põe alguém, por exemplo, um artista numa secretaria municipal, muitas vezes dá super errado, viu? É como às vezes você põe pessoas que são altamente qualificadas e não sabem lidar com a questão da política. Então, a política é muito importante. E um secretário municipal de cultura, ele não pode ser só da área da cultura, ele não pode ser impermeável à política. A política faz parte da cultura também. Agora, se você põe um troglodita que não entende nada, não sabe nada, não conhece nada, aí eu sei que atrapalha também, né? Então, tem que pesar, viu? Tem que pesar as duas qualificações, porque ambas são extremamente importantes. E também vai muito da personalidade, como qualquer cargo público, isso também afeta. Então, eu acredito que são qualidades múltiplas para ser um bom secretário. E agora a gente tem que trabalhar com secretários que nós temos e tem vários excepcionais que eu tenho encontrado e fazem um bom trabalho. Agradecemos a participação da Rádio Campina FM no Bom Dia, Ministro. E ainda no Nordeste, Ministro, vamos ao Ceará, Juazeiro do Norte, falar com a Rádio Verde Vale. Olá, Francisco Biá, bom dia. Olha, bom dia, Kátia, bom dia, Ministra, bom dia a todos. Ministra, não só o nosso estado do Ceará, mas a região do Cariri, é rica na produção de artesanato. O artesão, na maioria das vezes, está nas ruas e sobrevive da arte. Com ações como estas, o governo federal pretende abrir fronteiras para estes artistas? Olha, a gente pretende sim, pretende ajudar ao máximo a colocação das suas obras. Nós sabemos que é um desafio, não é fácil. A gente estava ainda há pouco falando das secretarias municipais. Elas podem ajudar também, elas têm bons cadastros de artesãos, conhecem a produção local. E nós achamos que, para ajudar, seria bom ter um telefone no Ministério que pudesse ajudar esse artesão que está nos escutando. Eu vou dar o telefone. Esse telefone pode responder às dúvidas do artesão. O site do Ministério também, www.cultura.gov.br, responde todas as dúvidas do artesão. Mas nós temos também representação regional. Essa representação regional vai estar dando seminários, workshops, para que o artesão possa aprender como ele entra no edital. Nós temos esse edital aberto até dia 6 de abril, quando serão fechadas as inscrições. E aí entraremos no processo de seleção das obras. Serão selecionadas 60 mil obras. Cada artesão pode mandar quantas obras ele quiser. Elas vão em consignação e serão transportadas para todas essas vitrines no Brasil, que vão ser os fanfests. É o lugar de maior visibilidade da Copa, para televisões e para venda. Então, nós esperamos receber muitos artesãos desse estado, que é realmente um celeiro de excelente produção artesanal. Francisco Biada, Rádio Verde Vale. Você tem outra pergunta? Só em termos da divulgação, já que esse edital será aberto dia 6 de abril. Não, 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 não. Ele já está aberto, faz quase duas semanas. Ele fecha dia 6 de abril. Fecha dia 6 de abril. Só a divulgação maior aqui para a nossa região, meu ministro. Eu espero que você ajude, viu? Porque a gente está fazendo o possível. Tudo bem. Obrigada. Obrigado, meu Deus. Obrigada, então, Francisco Biada. A Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, Ceará, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, a senhora estava falando agora há pouco dos artesãos que vão se inscrever. E a gente pergunta o seguinte, a expectativa do Ministério é mostrar mais o Brasil aos estrangeiros ou também aos brasileiros que conhecem pouco? Aos dois, porque nós não nos conhecemos também, né? Se você ver uma obra do Pará, que seja mostrada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é uma das cidades-sede, provavelmente vai surpreender muitos gaúchos. E o Amazonas vai ficar muito surpreso com a produção cultural também do Rio Grande do Sul. O Brasil não se conhece culturalmente, né? Nas tradições e tudo mais. A não ser aquelas que passam na televisão. Mas, de repente, você vê os bois, algumas obras, assim, excepcionais que aparecem. Então, a gente imagina o frevo, né? Então, todo mundo sabe o que é o frevo. Mas, em termos artesanais, a gente se conhece bem menos. E é uma grande oportunidade. Para os estrangeiros, certamente. Inclusive, vai ser... A ideia nossa é essa. Que o estrangeiro possa ver o Brasil, além do futebol, das mulheres, das praias, do carnaval. Mas possa ver essa riqueza cultural que o Brasil tem. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vão ocorrer muitos espetáculos em todas as sedes. As prefeituras estão sendo parceiras. E nós também vamos colocar nas nossas lojas, dentro desses fanfests, artesanato brasileiro de qualidade. Agora, para isso, nós precisamos que os artesãos todos entrem nesses editais, para a gente poder selecionar as suas peças. Qualquer dúvida, ligar aqui em Brasília, meia um 2024 2987 ou 2024 2773. Ou entrar no site do Ministério, www.cultura.gov.br. Porque nós queremos ter a maior amplitude possível de peças selecionadas. Nós temos 27 caminhões que vão pegar essas peças todas no Brasil, para fazer que elas também circulem através de todas as cidades-sede. Ministra Marta Suplicy, vamos agora conversar com a Rádio Mirante AM, em São Luís do Maranhão. Quem está lá é o Roberto Fernandes. E ele está ao vivo com a gente, não é isso, Roberto? Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. É verdade, estamos ao vivo. Bom, a ministra já falou do processo de seleção, da participação do edital. Então, me gostaria de perguntar, especificamente, que o Maranhão tem um potencial de artesanato muito grande. De que forma, independentemente daqueles que possam vir a participar ou não dos vitrines culturais, podemos ter esse programa transformado, de fato, em uma grande política de incentivo ao artesanato, como fator de geração de emprego e renda, e até também com possibilidade de recursos técnicos para melhorar a atualidade do artesanato local. Olha, esse programa que está sendo lançado por causa da Copa, ele vai ser um programa que nós nunca tivemos a experiência no Ministério da Cultura. E vai ser muito interessante para nós vermos a possibilidade do interesse e depois a possibilidade de continuar um trabalho. E aí, isso, nós entramos no artesanato, né? Ele já está, de certa forma, na Lei Rouanet, né? Inclusive, em relação à moda, o artesanato de moda entrou pela primeira vez na possibilidade de ser patrocinado, né? De ter a autorização da Rouanet. Isso é uma boa coisa também. Principalmente, nós estamos falando aí do... É Maranhão que nós estamos falando? São Luís? Nós estamos falando de São Luís, Maranhão. Vocês têm coisas lindíssimas também nessa área, que podem vir como artesanato também para essas lojas do FanFest. Roberto Fernandes, da Rádio Mirante AM, você tem outra pergunta? Bom, eu perguntaria apenas à ministra o seguinte. São Luís tem um sítio histórico muito grande, um dos maiores do país. E a gente percebe com o crescimento do financiamento dos automóveis. Você tem hoje um problema seríssimo de estacionamento. Para evitar problemas no centro histórico, é possível pensar também nessa área? Criação de estacionamentos públicos, mesmo que isso possa trazer algumas reformas em prédios históricos? Olha, isso depende sempre do IFAM. É necessário que o prefeito entre em contato com a representação do IFAM, que cuida do nosso patrimônio, e veja essa possibilidade. O IFAM geralmente tem bastante restrição. E, olha, cada vez que eu mais conheço os procedimentos, vejo a gritaria, mais eu gosto do IFAM. Sabe por quê? Porque eu tenho visto cada barbaridade de tentativa de acabar com o nosso patrimônio. Eu não estou dizendo que você esteja querendo fazer isso com os estacionamentos, não. Porque acho que muitas vezes é necessário, e a gente tem que também criar uma possibilidade de visitação. Mas o IFAM está lá exatamente para isso, para poder pensar. Mas isso cabe à prefeitura, né? E que ela possa fazer essa análise. Agora eu tenho a boa notícia que São Luís foi selecionada no PAC das cidades históricas. Está recebendo muitos e muitos milhões para recuperação do centro histórico de São Luís. Talvez isso possa entrar nessa questão dos estacionamentos, se vocês puderem aí chegar ao prefeito e ao IFAM. Obrigada, Roberto Fernandes, da Rádio Mirante AM de São Luís do Maranhão, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministra Marta Suplicy, vamos agora, nesse giro pelo Brasil, agora vamos ao Rio de Janeiro, falar com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Marcelo José, bom dia. Muito bom dia, Cátia Sartorio. Bom dia, Ministra Marta Suplicy. É um prazer sempre participar do programa Bom Dia, Ministro. Ministro, o projeto Vitrines Culturais vai ser, vamos dizer assim, beneficiado fundamentalmente pelo grande fluxo de turistas que vão estar no Brasil durante o período da Copa do Mundo. Como esse projeto, Ministra, está estruturado para receber visitantes com tantas diversidades culturais como vai acontecer nesse período? Sabe o que eu penso? Primeiro, bom dia, Marcelo. Eu penso que o maior fluxo, como em todo o país, do próprio país. Isso é uma oportunidade maravilhosa para nós, de nós nos conhecermos. Do artesão, por exemplo, do Paraná, poder mostrar sua arte no Rio de Janeiro, o artesão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitos artesãos também tão importantes no seu interior que ele possa levar sua arte para o centro do Rio de Janeiro, nessa vitrine que vai ser o FanFest, e para o Brasil todo, artesão de Manaus, vice-versa. Isso vai rodar. Agora, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar para todos os artesãos do Rio de Janeiro, eles entrarem no site do Ministério, que é www.cultura.gov.br, para obter as informações, como ele pode apresentar suas obras, para que a gente possa levá-las ou para o Rio de Janeiro, ou para o FanFest da cidade do Rio, ou para todas as outras cidades também. Porque o interessante é nós mostrarmos essa diversidade para o turista estrangeiro, como você falou, para as televisões estrangeiras, que vão estar aí filmando as FanFest todas, o que vai estar dentro, e para o nosso turista, que vai circular muito, não tenha a menor dúvida. E certamente o Rio de Janeiro vai ser um dos locais mais visitados. Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, você tem outra pergunta para a ministra? Tenho sim, Kátia. Ministra, eu considero, particularmente, o Vale Cultura, como um dos mais importantes projetos do governo federal. Realmente, é extremamente importante esse acesso do cidadão à cultura. É claro que R$ 50,00 mensais é um valor que pode até limitar, de uma certa forma, a assiduidade do cidadão em relação a esse acesso à cultura. Há algum projeto do Ministério da Cultura para um aumento desse valor, ministra? Xiii, olha, nós estamos tentando implantar ainda. O aumento é para depois, é como o Vale Alimentação. Lembra quando começou, era Vale Cochinha? Está lembrado? E ninguém achava que ia dar certo? O Vale Cultura, todo mundo acha que vai dar certo, e alguns dizem, como você está dizendo, é pouco dinheiro. Sabe que não é, não? Quando você vai ver, saiu um dado do IBGE, agora foi o último dado do IBGE referente a quanto o brasileiro gasta em cultura, e os mais carentes não gastam porque não dá no orçamento. A classe média que tem mais dificuldade gasta R$ 35,00 por mês. Gente, o Vale Cultura é R$ 50,00. Se colocar mais R$ 35,00, já dá para alguma coisa. E mesmo quem tiver só os R$ 50,00, dá para ir em dois cinemas por mês, dá para comprar dois livros, dá para acumular. Como me disse ontem, nós demos na livraria Saraiva, o Vale Cultura, estava todo o mercado editorial presente, e eles vão ter o Vale Cultura em todas as livrarias. A Saraiva já tem, né? 112 livrarias que estão recebendo o Vale Cultura. E o primeiro cartão que eu dei para a funcionária deles, eles deram para todos os funcionários, eu perguntei para ela, onde você vai gastar o teu Vale Cultura? E ela falou, ah, eu vou economizar porque eu quero gastar em uma festa, na Bienal do Livro. Então, olha, as pessoas são criativas e vão usar muito bem esse recurso. Nós começamos agora com R$ 50,00. E quando o programa estiver com mais musculatura, isso pode eventualmente mudar, depende de conjuntura econômica, uma série de coisas. No momento, o que nós queremos... Marcelo. Marcelo. Não, não é o Marcelo. Marcelo José. O que nós queremos no momento, Marcelo, é que as empresas façam adesão. Nós queremos que as grandes empresas brasileiras façam adesão. Porque o que nós temos feito até agora são... Nós temos a adesão de todas as estatais, por determinação da presidenta Dilma. Então, você vai ter todos os carteiros do Brasil, já com o seu cartão de crédito podendo gastar. Você vai ter os bancários todos do Brasil, aí por um acordo coletivo. Nós precisamos entrar nos acordos coletivos das diferentes categorias, para que, por exemplo, os bancários, todos têm direito, quem tem até cinco salários mínimos, a ter o seu cartão de crédito. Eu entreguei para o Banco do Brasil há um mês o primeiro cartão de crédito. Dos 40 mil funcionários que poderiam fazer essa adesão, 32 mil já tinham feito. Então, nós sabemos que isso vai ter uma capilaridade muito grande. Onde entra funcionário de banco e onde entra carteiro, o Brasil é no Brasil todo. E aí nós vamos ter que também dar muita força para a musculatura da produção cultural dessas regiões poderem ter ofertas. Por isso, nós estamos fazendo... Vamos agora começar o projeto Carequinha, que é o do circo, 10 milhões para o circo, para que ele possa se aprimorar, trocar suas lunas, também poder ter outro tipo de oferta, como cinema. E aí ele pode ficar mais tempo nessas cidades de 20, 40 mil habitantes, com várias possibilidades de entretenimento. E nós sabemos que assim vai crescendo. É um processo, né? É um processo e estamos tendo uma adesão grande das pequenas empresas que declaram pelo lucro presumido e simples, sem incentivo fiscal, Marcelo. E elas estão entrando e elas dão para o seu funcionário o cartão de crédito de 50 reais. Ele não é taxado como salário. Então, é 50 reais que ele dá para o seu funcionário ter acesso à cultura. E o benefício é esse para o empregador, um funcionário que a qualidade de vida é muito melhor. Obrigada, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está em www.servicos.ebc.com.br. Ministra Marta Suplicy, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Amiga FM, de registro, lá em São Paulo, com o locutor Nelsinho, é o Nelson Rodrigues. Olá, Nelsinho, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Notícias boas sobre o Vale Cultura. Ministra, acredito que a senhora conhece bem a região do Vale do Ribeira, e nós temos uma carência em várias áreas, em várias situações, entre elas a cultura. Existe um planejamento diferenciado para a nossa região, para que os nossos jovens, nossos estudantes, também tenham esse Vale Cultura? Essa é a primeira pergunta. O Vale Cultura é para trabalhador registrado em carteira que ganha até cinco salários mínimos. E aí depende da adesão da sua empresa. Se a sua empresa for grande, ela tem lucro real que permite ela gastar 1% nos seus funcionários que ganham até cinco salários mínimos. Nessa categoria, por exemplo, nós tivemos a adesão da Vale, que é uma enorme empresa. Tivemos a adesão de todas as estatais, por determinação da presidenta da República, Dilma Rousseff. Tivemos os acordos salariais com os bancos. Então, todos os bancários que ganham até cinco salários mínimos, eles agora têm direito ao seu cartão de crédito. A semana, mês passado, creio, eu entreguei o primeiro cartão do Banco do Brasil. Eles têm 40 mil funcionários que ganham até cinco salários mínimos, 32 mil aderiram. A Caixa Econômica também está fazendo isso, os outros bancos particulares também. Então, vai ter uma capilaridade que vai poder ser usada na cidade onde a pessoa mora. E aí que vai ser interessante, porque vai fortalecer a produção cultural. Um cinema que está, por exemplo, para fechar, não fecha não. Espera um pouco todo mundo ter o seu Vale Cultura, porque você vai ter muita gente para poder assistir e ter uma boa plateia pagante. Nós estamos incentivando os circos com um recurso grande para que eles possam também circular e oferecer espetáculos de melhor qualidade também nos lugares onde tem menos produção cultural, onde tem menos museus, menos cinemas também. E as pessoas sempre podem também acumular os seus R$ 50,00. Como me disse uma moça ontem, quando fizemos o lançamento para as grandes editoras brasileiras, e foi na Livraria Saraiva, que já tem as 112 livrarias da rede, já aceitando o cartão de crédito. As outras livrarias também, quase todas já estão com isso pronto. Mas, perguntando para a moça que ganhou o primeiro cartão, ela disse que ia gastar fazendo uma festa na Bienal do Livro, em São Paulo, em agosto. E eu gostei. Ela já entendeu como é o mecanismo. Você pode acumular e você pode comprar instrumento musical, você pode ir em grandes shows, em grandes espetáculos, que são, às vezes, muito caros, que as pessoas não têm acesso. Então, as pessoas vão aprendendo a usar esse Vale Cultura. O importante é que as pessoas façam, as empresas façam essa adesão. E daí, nós vamos precisar do trabalhador. O trabalhador dizer ao seu empregador, eu quero Vale Cultura, eu quero. E isso vai fazer com que o empregador tenha essa sensibilidade para poder fornecer uma qualidade de vida melhor para o seu funcionário. Nelsinho, da Rádio Amiga FM de Registro, São Paulo, você tem outra pergunta? Sim, eu tenho. Com relação a esse Vale Cultura, a empresa que fica responsável, ela ganha algum benefício em dar o seu Vale Cultura para o seu funcionário? Lucro presumido e lucro simples, ele não tem um benefício de incentivo fiscal. ele não tem taxação nesses R$ 50,00 que ele dá para o seu funcionário. Quem declara pelo lucro real, aí tem que ser uma empresa maior, ela tem um incentivo fiscal total, inclusive da operação. Mas, antes da gente desligar, eu queria chamar aos artesãos, toda a região do Vale, do Ribeira, que nós estamos aceitando as peças artesanais para pôr no FanFest para venda. Então, se você quiser mais informação, você fale com 61-2024-2987 ou 20-24-2773 para ter as informações de como você pode se inscrever ou no site do Ministério, www.cultura.gov.br. E nós queremos todo o artesanato brasileiro representado nas lojas da cidade-sede. Precisa só ter qualidade, criatividade, e ser muito, muito brasileiro, mostrar a nossa diversidade cultural. Obrigada, Nelsinho, da Rádio Amiga FM de Registro, em São Paulo, pela participação. E vamos agora falar com Caruaru, em Pernambuco, Rádio Jornal 1080 AM de Caruaru. Igor Maciel, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, eu acredito que a senhora com certeza conhece aqui os artesãos, o trabalho dos artesãos no Alto do Moura, aqui em Caruaru. É um trabalho muito conhecido nacionalmente e internacionalmente também. E sobre o vitrine, como é que eles vão poder participar, como é que eles vão poder mostrar o trabalho deles se a cidade do Recife, que é a sede mais próxima aqui, não vai ter a FanFest? Já foi anunciado que não vai acontecer, eles não vão realizar a FanFest. Como é que eles podem participar? Olha, primeiro dizer que é uma maravilha o trabalho. Exatamente coisas desse nível, desse tipo que nós estamos procurando. Muito Brasil, muita nossa cara e que vai poder mostrar a nossa diversidade cultural, além de praia e carnaval, que a gente gosta, mas nós somos além também. Nós temos, para todo artesão, para ele ter todas as informações, é www.cultura.gov.br. Ele terá lá todas as informações, como ele pode entrar nesse edital e participar. Agora, a questão do transporte, não tem problema, porque nós estamos com 27 caminhões, que a Secretaria da Micro e Pequena Empresa nos colocou à disposição para buscar as obras em consignação, que serão levadas para a capital, lá serão cadastradas, etc., e vão circular algumas delas pelo país, para que a gente possa mostrar o que o artesão de Caruaru faz para outra sede. Em Recife, vai ser em Praça Pública, que nós estamos fechando. Obrigada, Igor Maciel, da Rádio Jornal AM, de Caruaru, Pernambuco, pela participação no Bom Dia, Ministro. E, Ministra Marta Suplicy, mais uma vez, agradecemos muito a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, mas eu vou dar de novo esse telefone, se você me permitir. Claro. É 2024-2773-Brasília-61, ou 2024-2987-Brasília-61, para que você possa ter mais informação sobre o programa Vitrine Cultural, que acaba a inscrição dia 6 de abril, para o artesão do Brasil poder expor as suas peças em consignação nas vitrines culturais dos FanFest no Brasil todo. Obrigada, Ministra Marta Suplicy, e a todos que participaram conosco dessa rede do Bom Dia, Ministro. Meu, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.